Voltando aqui com 15 minutos, queria comentar com vocês só uma coisa, mandar um abraço para você, VJ da MTV, que já foi estagiário, como por exemplo, estamos aqui, ó, Felipe Solari, Luisa Micheletti e Quiabo. Que é esse, rapaz? Eu nunca fui estagiário não, rapaz, tá louco? Nunca fui estagiário? Eu, da MTV, você tá louco, rapaz? Por que que eu vi seu nome lá em São Paulo? Que, você tá louco? Ponte já pra lá, né? Que que é essa? Um abraço a Penélope, que também fez, né, que pelo menos assuna. Você tá querendo que ela não fique mesmo? Na MTV, sabe que na MTV, quase todo mundo é estagiário, câmera é um estagiário, veja só esse enquadramento que horror, agora. Olha que coisa incrível. Não é, os câmeras são estagiários, os apresentadores são estagiários, gente, quem sou eu, né, quem me deu moral para estar 15 minutos na televisão, quem falou maluco, né, você, por exemplo, né, o roteirista, o diretor é estagiário, o cara da antena que transmite para todo o Brasil é estagiário também, o que que foi? Não, gente, o cara da antena é o terror, o cara da antena é o terror, o cara da antena do Brasil, né, então, legal, um abraço pra ele. Ó, o estagiário sempre se dá mal e toda profissão tem o seu estagiário. Pra nós atores, por exemplo, o estagiário das artes cênicas é o figurante, não é? É, o grande figurante, aquele cara que fica ali escondido ali no canto e tal. Ação, figuração, exatamente. O estagiário, o cara é terceiro reserva do São Paulo, nunca entrou em campo, mas ele é tricampeão brasileiro pelo São Paulo, tava nos três elencos, nunca botou o pé em campo, o cara treina, erra, chuta errado, chuta torto, ganha quatro mil reais por mês e não entra em campo, vê o time dele lá no pay-per-view. Ah, e aqueles caras que vai pra Copa do Mundo e é campeão reserva e fica o resto da vida, né, com o título, né? Ah, é incrível mesmo, cara. Estagiário de futebol, estagiário de banda, é o road, né? Ah, o road. E o estagiário de c******, né? É, é isso também, é lógico. Agora, nenhuma criança quer ser estagiária, já percebeu isso? Uma criança nunca vai virar e falar, papaiê, quando eu crescer, eu quero ser estagiário. Não acontece isso, aí a criança é maluca de querer ser estagiário. Você queria chamar, o Guilherme! Cadê o Guilherme? O Guilherme tá, estagiário é brincadeira, né, cara? Tu larga o estagiário um segundo, o cara começa a fazer merda. É impressionante. Meu querido, você dá uma abridinha na janela ali, que tá um pouquinho, né? Para já um pouquinho, abre a janela ali e volta. E vai rápido aí, vai rápido! É, vai, vai rápido, tá? Eu acho que tinha que ter novas, assim, funções, né, para o estagiário. Tipo, limpar a bunda do chefe, né? Imagina. Guilherme, acabei. Vem, amigo, né? Dá algum carinho no xinxelo ali, por favor. É brincadeira, rapaz. Carinho no xinxelo ali, agora, por favor. É, eu tô sentindo esse seu lar meio desafinado, hein, cara? Tô sentindo... Você dá uma afinada aqui no lar, por favor? Dá uma afinada no lar aí, por favor. Afina o lar. O lar, querido. O lar não sabe o que é lar. Ah, moleque bom, sai daqui, não sabe o que é lar. Vai embora aqui. Pode ir, tá, querido? Hoje você vai embora mais cedo, sabe? Porque é um absurdo eu pagar você 23 reais por mês para você não conseguir afinar o lar. Gente, 23 reais por mês, a gente sabe que a gente batalha para isso. Não é bom, vamos terminar o programa de hoje com a música. Não é que abre? Ué, vamos tocar o Works for Suckers, ou não? Tu começa a tocar o Works for Suckers, que depois eu sacaneio o Works for Suckers, ok? Então vai lá. Então começa aí, vai lá. Works for Suckers 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 Essa música foi composta por um estagiário Não temos a segunda parte Porque ele foi embora e decidimos cantar Lá, 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 lá Lá, 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 tchum, lá, ô Lô, 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 ô O estagiário voltou pra fazer o resto da letra Mas ele não sabe escrever direito Ele não sabe rimar Ele não consegue nem os verbos conjugar Porque o estagiário é assim Ele vive sempre humilhado E não tem ninguém para lhe consolar seu lado Eu vou dizer a verdade pra você, meu irmão Que Abibel é um cara profício Ele não estagiando esse violão Mas o Guilherme por um outro lado Eu vou te falar E outro não consegue pegar o violão E o lá, vinar Pra você que ganha 200 reais por mês Agora chegou a sua vez Eu sei que muitos no trabalho Te chamam de otário Estagiário Eu sei que no trabalho Você é taxado de otário Estagiário Por isso que eu digo Quem trabalha mais que 15 minutos vacila Eu sei que não 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 sei